Fala galera, Santástica aqui no Miolo, aqui na subsede, em frente à subsede da torcida jovem E o torcedor do Santos vai chegando, vai chegando animado aqui, pessoal Todo mundo animado na expectativa hoje de uma grande vitória do Santos Futebol Clube na primeira final do campeonato Pessoal animado aqui, e aí pessoal? É o Santos, bora! Vamos ganhar hoje ou não? Vamos ganhar hoje 3x1, 3x1 3x1 é uma vantagem importantíssima com o jogo da volta Com certeza, dois do Guilherme e um do Futebol Com certeza, assistência do Otero Boa, boa, aí o Oterão voltando aí também E quem sabe, para dar assistência aí para o Santos conquistar mais uma vitória Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho o ônibus do Santos está chegando por aqui Torcida jovem aqui já na expectativa, aguardando Pessoal aqui, o torcedor, uma muruca danada aqui É o Santos, cara! É o Santos! É o Santos! É o Santos, bora! É isso aí! Aqui se fala de Santos!